E aí galera, beleza? Então, eu vou falar um pouco sobre as skills do Paladino. O Paladino eu nunca upei um antes, esse aqui foi o primeiro e o único que eu upei, né? E deixei o nível 13 para poder farmar com ele, né? Eu queria ver como é que o Paladino full suporte, ele funcionaria. Como assim full suporte? Ele é voltado para dano mágico, assim, dá para melhorar bastante, né? Porque tem muitos itens de dano mágico que eu posso craftar para ele. E as skills dele são essas aqui, tá? Eu botei 5 de cura e 5 de aura. Mas enfim, o vídeo aqui é para falar das skills. Então vamos começar. Bom, e a primeira skill é essa daqui, ó. Purificar. Essa é aquela skill base de todo personagem, né? É a skill que ela dá um dano maior do que o seu dano normal. E como eu sempre digo, ela é boa, mas só individualmente, né? E estrategicamente ela não serve para nada, né? É só individualmente mesmo, para matar o inimigo mais raro. Beleza? Então vamos para... A próxima skill é Grilhões da Justiça. Bom, o que ela faz? Eu nunca... Como eu disse antes, né? Esse é o meu primeiro Paladino. Então, de acordo com a descrição, ela estuna, né? Os inimigos ao redor, né? Ela é em área, estuna mais de um inimigo. E de acordo com o desenvolvimento da skill, né? Se eu botar no nível 2, 3, 4, 5, ela aumenta a duração, o tempo, né? De stun e a quantidade de inimigos. Então vamos ver aqui no 1. Ela está no 1. Quanto que ela... Quantos... Deixa eu ver se ela consegue estunar 2. Vamos ver aqui. Olha lá. Deu o stun em 2. E essa skill também, ela tem o combo com a Purificar, né? O combo é o seguinte. Você usa os Grilhões da Justiça. Enquanto o inimigo estiver estunado, você usa o Purificar. Vou fazer aqui, ó. Vou usar Grilhões. E Purificar. Ah, não consegui usar. Droga. Tá, de novo. Bom, encontrei o inimigo forte aqui. Vamos ver se dá certo com ele. Ó. Grilhões. Purificar. Ah, vocês podem ver, ó. Que ele recebe um dano a mais por tempo, ó lá. Tá vendo? Então, esse é o combo da skill Grilhões da Justiça. Use ela e logo depois a skill Purificar. Ó. Beleza? Vocês podem ver que ele recebe um dano extra. Tá, vamos voltar aqui. Vamos para a próxima skill. Bom, e a próxima skill é a Aura de Luz. Bom, o que ela faz? Ela aumenta o efeito de cura seu, né? E dos aliados que estão no grupo e na mesma área que você. Bom, como assim? Eu vou tomar um dano aqui. Eu vou tomar um dano. Beleza? Estou tomando um dano maior aqui no Urso. Eu vou tomar um dano. Certo? Beleza. Estou tomando um dano. Sem a Aura de Luz, com o que eu tenho aqui, eu tenho 184 de dano mágico. Sem a Droga, sem a Aura de Luz, eu curo isso aqui, ó. 399. Beleza? Então, vamos ver a diferença, né? Com a skill, como que aumenta. Só que a minha skill, ela está nível 4, né? Então, vai dar uma coisa maior, ó. Usei a Aura e vou usar cura. Ao invés de 399, eu curo 475. Beleza, galera? Então, ela aumenta as habilidades de cura de qualquer personagem que estiver no seu grupo. Aumenta a minha habilidade própria, a sua habilidade própria. E aumenta, por exemplo, se tiver um Druida no grupo, tiver outro Paladino no grupo, qualquer classe que cura. Então, essa habilidade, ela vai aumentar o bônus de cura. Beleza? Então, se você quer farmar... Ah, eu esqueci de falar. Se você quer farmar, essa skill é boa. Tanto também para a arena, porque para suporte, né? Ela pode ser bem usada estrategicamente. Tanto para a arena e muito mais. Bom, a próxima skill é uma skill base de todo o tanque, que é provocar o inimigo, né? Para você ter o ataque todo em cima de você, podendo salvar algum companheiro do seu grupo que talvez esteja sendo atacado. Beleza? Então, é a mesma coisa, essa skill aqui, para a do DK, do Bárbaro e do Dançarino da Lâmina. Ela só serve para chamar o inimigo. E na arena, contra pessoas reais, ela só serve para tirar o foco deles. Eles não ficam travados atacando você. Eles só perdem o foco, né? Não, eles perdem a pontaria. Somente isso. Beleza? Então, vamos para... Bom, a próxima skill é a Luz Celestial. Bom, o que ela faz? É uma skill de cura, né? Do DK. Mas é altamente recomendado você ter dano mágico para usar essa skill com mais eficácia, né? Então, por exemplo, aqui, eu estou com anéis de poder mágico, amuleto, estou com capa e estou com a lança e está encantada com o cristal de dano mágico, beleza? Então, para essa skill ser bem mais usada, se você está focado para dar um suporte legal, se você está focado para... Mais para farm mesmo, para sobreviver bastante, eu aconselho ter bastante dano mágico, né? E botar essa skill no 5. Essa skill, como vocês viram antes, ela dá um ótimo combo com essa daqui, com a aura. Porque a aura, ela aumenta, vai aumentar ainda mais a minha cura, né? Igual eu fiz no vídeo, o exemplo, que eu estou curando agora, com essa skill aqui mais 5, estou curando 399. Com o auxílio da aura, que está 4, eu curo 475, podendo curar até 950, dando o crítico, beleza? Então, essa skill aqui é muito recomendável, né? Totalmente recomendável para o paladino. Porque a função dele é essa, né? Ele é um tanque, só que ele é um tanque mais de suporte, não é um tanque muito de dano. Então, ele tem muita skill que afeta você e seus aliados. E eu aconselho você a upar essa skill. Beleza, galera? Bom, espero que tenha ficado claro as explicações mais ou menos. Eu sempre, eu não estou pegando jeito de explicar e tal. Beleza? Espero que estejam gostando dessa série aí. Então, tamo junto. Beleza, deixe ela aqui.